Foi exatamente nesse lugar aqui que eu perdi o meu Totem, mas fiquem calmos pessoal, eu não perdi o meu Totem do Dragão, ele ainda tá sã e salvo. Na realidade, o que eu perdi foi o meu Totem de Pedra, e como eu perdi ele, os meus Pokémons desse tipo foram bloqueados. Eu literalmente não posso usar eles mais, até eu conseguir recuperar, o único poder que eu vou ter pra usar vai ser somente o dos Dragões. O que, sinceramente, não é nada mal, se eu pudesse perder um dos dois, é óbvio que ia ser o de Pedra. Mas o problema é que o Totem de Pedra foi um presente do Terápagos, e provavelmente ele não gostou muito da ideia de eu ter perdido ele, né Terápagos? Eu acho que isso é uma resposta, ele definitivamente tá com raiva de mim, e até eu mesmo que tô com raiva de mim também. Perder uma batalha, tá tranquilo, agora perder porque colocou no lugar errado, é uma brincadeira sem fim, cara. Mas pode ficar tranquilo, o meu plano pra recuperar esse Totem vai começar, e meio que pra recuperar um dos meus coelhos, eu vou ter que perder o outro. Se é que você me entende. Primeiramente, eu tenho que escrever a minha lista de suspeitos. É óbvio que se eu tô falando de suspeitos, um que tem que estar nessa lista é o Zaniral. Até porque, alguns episódios atrás, o Zaniral tentou invadir minha base, parecia que ele não tava lá pra falar comigo. Então pra mim, ele é o suspeito máximo. O problema de acusar o Zaniral são duas coisas. A primeira é que ele não aparenta ter esse tipo de Pokémon. E a segunda é que quando tudo aconteceu, só tinham quatro jogadores no servidor. O Baiô, eu, Segara e Breno. Então na realidade, os maiores suspeitos são os três que estavam naquele momento. O Baiô, na realidade, é um dos que eu não suspeito nem um pouco. Porque literalmente, quando o meu Totem foi roubado, eu tinha acabado de batalhar com ele. E era meio impossível dele chegar na minha loja antes de mim. Então o Baiô, na minha opinião, é inocente. Agora, tanto o Segara quanto o Breno, pra mim, são bem suspeitos. Quando tudo aconteceu, o Breno até veio falar comigo, falando que ele também foi roubado. E se o Breno foi roubado naquele exato momento, o Segara devia ser o suspeito de prioridade. Porque se não foi o Baiô e o Breno foi roubado, meio que tudo sobra pro Segara. Mas não parece que tá óbvio demais? O Segara, apesar de ser uma das pessoas que eu menos falei aqui em Pixel Montera, não é conhecido por ser uma pessoa que gosta de roubar Pokémons e muito menos Totens. Então é por isso que talvez essa lista aqui não seja justa. Talvez seja até o Baiô, o Breno ou o Zenirá. Ele pode ter roubado meu Totem e saído do servidor e eu nem percebi. Até porque aqui em Pixel Montera, eu jogo sem chat. Então não aparece nada. O que não descarta a possibilidade dele ter entrado no servidor, pegado meu Totem e metido o pé. Então pra descobrir quem é o culpado disso tudo, eu vou iniciar o plano da Ruína do Ladrão 3000. Eu sei, o nome desse plano parece ser muito ruim. E é óbvio que eu não vou deixar essa placa aqui, né? Não tem nem sentido fazer isso. O plano do Dragon 3000 parece ser fácil, mas pra ele funcionar de verdade, eu já falei. Eu vou precisar perder o meu Totem. Provavelmente quem tá roubando os Totens aqui de Pixel Montera, deve ter um lugarzinho pra deixar ele bem seguro. A maioria dos jogadores tem isso. Mas eu sou diferente e gosto de manter eles na minha mão mesmo, porque é mais fácil de defender. Mas Freezy, como você vai recuperar o seu Totem então? Você vai precisar perder ele. Exatamente, rapaz. O meu plano vai precisar da ajuda do Terápagos. Eu sei que ele tá com raiva de mim, mas se eu falar pra ele o meu plano pra recuperar o Totem, talvez ele me ajude. E Terápagos, o único jeito de eu fazer isso é com a sua ajuda. Fale o seu plano então. Ah, isso é um bom sinal, pessoal. Parece que o Terápagos vai poder me ajudar nesse plano. Então eu expliquei todo o meu plano pro Terápagos. E calma, eu vou falar o meu plano pra vocês. Mas eu quero que tudo seja uma surpresa. Vai chegar momentos que vocês vão me chamar de burro e eu até tô um pouco. Mas no final vai dar tudo de certo. A primeira parte desse plano vai ser criar um Totem do Dragão falso. Sim, provavelmente você nem sabia que isso era possível. E eu também não. Mas o Terápagos disse que pode fazer uma cópia desse aqui pra mim. Tudo que eu vou precisar é trazer pra ele alguns Pokémons dragões falsos. Podem ter os Pokémons que parecem dragões e não estão. Ou os dragões que parecem não ser dragões. E eu acho que eu tenho uma ideia bem boa de Pokémons nessa lista. E eu já até tenho um, que é o Charizard. Tipo assim, pessoal. Um literal dragão não ter um tipo dragão. Acho que classifica ele como um falso dragão. Inclusive, eu acho que eu já falei a palavra dragão demais. Dos Pokémons que eu ia precisar, eu já tenho um. A parte boa é que Terápagos deixou eu fazer essa missão. Então eu posso capturar esses Pokémons. Mesmo eles não tendo os mesmos tipos dragões. Outro exemplo muito bom disso a gente pode encontrar aqui na água. Literalmente, pessoal. Até hoje eu acho um absurdo. O Gairadus não ser um Pokémons dragão. E bem, pra capturar um Gairadus, todo mundo sabe que eu tenho que capturar o Pokémons mais ridículo de todos antes. E eu tô falando... Magikarp. Exatamente. Eu vou precisar capturar um Magikarp pra recuperar meu Totem. Olhando assim, parece até ridículo. Mas vocês vão entender. Magikarp capturado. E tudo que eu tenho que fazer com esse carinha é evoluir ele. Vou usar um Curry pra economizar minha Ultra High Soda. E sim, eu sou mão de vaca. Pronto. O segundo falso dragão agora tá comigo. Que é literalmente um dragão que não é do tipo dragão. Agora eu preciso encontrar um tipo dragão que não parece ser um dragão. E provavelmente você deve estar falando que isso não existe. Mas eu tenho uma dica. Ele é do tipo dragão e grama. E não, eu não tô falando do Idrepo porque ele até parece um dragão. Porque é pra ele ser uma Hidra. E a Hidra, pra quem não sabe, é uma espécie de dragão também. Se eu não estiver enganado, pra encontrar esse parceiro eu vou precisar vir aqui pra selva. E na realidade faz muito sentido, né? Porque é um Pokémon de grama e... Dando uma olhada aqui, eu acho que a selva tem até bastante grama, né? É, acho que tem um pouquinho. E pessoal, eu acho que eu encontrei o que eu tava procurando. Exeguilt. Sim, esse Pokémon aqui é um dragão. Quer dizer, não ele e sim a evolução dele. Vamos capturar ele, porque pra evoluir esse carinha vai ser um rolê. Mas o importante aqui com ele, eu vou conseguir criar o Totem Falso. Vai ser uma parte essencial desse plano. Pronto, Exeguilt capturado. Agora eu preciso fazer a evolução dele do tipo dragão. E sinceramente, eu nem lembro como é que se faz. Tá, dando uma olhada aqui, eu vou precisar ter um Pokémon de Alola na minha party. E usar uma Pedra da Folha. Tá, isso vai ser um pouquinho mais complicado do que parece. Eu não tenho nenhuma Alolanforme no meu time. Mas já que eu tô fazendo uma missão meio que pro Terápagos, eu acho que ele não vai ligar. Tem que capturar um Ratatá, né pessoal? Ó, não vai incomodar ninguém. E pra conseguir evoluir o Exeguilt, eu preciso de um Ratatá de Alola. Quer dizer, podia ser qualquer Alola, mas a de Alola aparece em qualquer lugar. Agora que eu tô com esses dois, eu preciso arrumar uma Pedra da Folha. Mas muito mais fácil do que conseguir uma Pedra da Folha é roubar uma. E deixa eu ver se algum dos meus amigos tem. É, pelo visto não tem não. Aproveitando que eu tô aqui na casa do Breno, deixa eu vir nessa lixeira aqui pra aproveitar pra jogar algumas coisas fora. A lixeira é muito útil, inclusive, viu? Eu sempre esqueço de fazer ela. Vamos dar uma olhada pra ver se o Wolfão tem. Ih, o Wolfão tem um real aqui. Dá pra pegar, mas não tô querendo isso não, Wolfão. Ele colocou senha no baú. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Ah, será que tem uma Lifestone aqui? Não, não tem. E aqui em cima, nem baú tem também. Mas talvez aqui na casa do meu parceiro de nome tenha, tá aqui, uma Lifestone, perfeito. Com isso aqui, eu acho que eu consegui tudo que eu precisava. Eu só tenho que vir no Exeguilt e evoluir ele normalmente. Como eu tô com um Pokémon de Alola na minha party, é pra esse carinha aqui virar o Super Coqueiro, o Exeguiltor de Alola. E por algum motivo que ninguém sabe, é do tipo dragão. Ou seja, agora eu tenho os três. Heráfagos, como eu sempre digo, missão dada é missão cumprida. Eu trouxe pra você os três falsos dragões que eu encontrei. O Exeguiltor sendo um Pokémon dragão que não parece ser um dragão. O Gaedro sendo um dragão que não é do tipo dragão. E o Charizard é a mesma coisa. Será que com esses três na sua frente, você pode criar o que eu te pedi? Espero sinceramente que seu plano funcione. Relaxa, Heráfagos. Esse plano aqui, ele literalmente não tem problemas. Eu posso até dizer pra você que esse é o plano. Mas aí, vai conseguir me arrumar o totem que eu te pedi? Provavelmente você deve estar se perguntando o que é isso aqui. Até porque parece ser outro totem do tipo dragão. Mas exatamente, pessoal. Só parece. Na minha mão, eu tenho o totem do dragão falso. Exatamente. Nesse exato momento, tem dois totem na minha mão. E só um é de verdade. E isso aqui vai ser uma parte essencial do meu plano. A única forma de distinguir esses totems é se a gente abrir o inventário. E ver aqui que esse é o totem do dragão. E esse é o totem do dragão falso. E você deve estar pensando que o plano já está terminando, né? Na realidade, ele só está começando. Porque a outra parte essencial desse plano vai ser criar câmeras. Exatamente. Câmeras de segurança. A mesma coisa que fizeram comigo ao colocar uma câmera aqui em cima da minha casa, eu vou usar pra deixar o meu plano perfeito. O problema mesmo é que eu tenho que saber qual é o nome daquela câmera menor. Será que na realidade é só uma câmera normal, só que colocada de cabeça pra baixo? Pode ser. Parece que pra conseguir fazer uma câmera, eu vou precisar de ferro, redstone e blocos reforçados. Pra isso, eu vou precisar desse reforçador de bloco universal. Não parece tão tão difícil assim, não. Eu só vou precisar minerar um pouco. Ok. Eu espero que isso é tudo que eu precise. Primeiramente, eu vou precisar de redstone, vidro e diamante. Eu tenho que fazer esse reforçador de bloco aqui, que é bem chato, eu não vou mentir. Mas como eu já tenho tudo, é literalmente só montar. Pronto, criei. Reforçador de bloco. Com isso aqui, eu posso reforçar o bloco que eu quiser. Tipo assim. Daí eu consigo, tipo, cobblestone reforçada, que é inquebrável. Mas eu não preciso disso aqui pra nada. É só pra criar a câmera. E tá bem aqui. Eu vou precisar de redstone e bloco de vidro reforçado. Então vamos lá. Só fazer isso aqui. Transformar esse bloco de redstone em bloco de redstone reforçado. Transformar os vidros também. E fazer cinco câmeras. Eu acho que é o suficiente. Eu não tenho muitas pessoas pra vigiar. Agora eu vou precisar de algo pra ver essas câmeras. E é o monitor de câmeras. Que é isso aqui. E que é bem simples de fazer. Pronto. Monitor de câmeras. É... Eu só não sei se tá funcionando certinho, tá? Porque... É... Tipo assim. Eu não consigo ver nada. E olha só. Dá pra perceber que tem uma câmera aqui. Ah... Só que essa aqui não vai funcionar. Mas talvez uma câmera nova vá. Eu só tenho que vir aqui e colocar. Pronto. Agora eu consigo usar essa câmera que tá na minha frente. Consigo mexer ela aqui e ó... E aí pessoal, beleza? Eu literalmente consigo ver de onde eu quiser. Eu pensava que ia ser mais complicado, mas... Como é que eu tiro ela? Tá. Descobri. Agora tudo que eu tenho que fazer é colocar essas câmeras nos meus principais suspeitos. Que a gente tinha notado aqui. O Segara. Que é o maior de todos. O Breno. O Zaniral. E o Baiô. O Baiô não precisa. Mas nunca se sabe quando um aliado tá mentindo. Na base do Zaniral eu só tenho que encontrar um lugar bem discreto. Eu tive uma ideia. Aqui em cima dessa árvore eu vou colocar. Ficou bem escondido. Quer dizer, nem tanto, mas... Eu acho que é um bom começo. Vamos colocar aqui e pronto. Agora eu posso acessar essa câmera de onde eu quiser. E ó... Eu tô até me vendo aí. E aí pessoal? Agora eu também preciso colocar uma câmera na casa do Segara. Ou quer dizer duas, né? Porque a casa do Segara é enorme. Mas eu vou colocar uma bem aqui. Eu sei, parece muito óbvio. Mas apesar do Segara ser o meu principal suspeito, eu não acho que foi ele. E a mesma coisa eu posso falar do Baiô. Eu também acho que não foi ele também. Mas mesmo assim, não custa nada a gente esconder uma câmera. E eu acho que eu vou colocar ali. Essa câmera ficou bem escondida. Porque pra olhar ela você tem que perceber de longe. Ela tá bem ali. Daqui eu consigo ver tudo que tá acontecendo aqui nos arredores. Menos a parte da loja. Mas o principal é aqui. Se o Baiô estiver aqui perto, eu vou descobrir. E eu também posso colocar uma câmera aqui na casa do Breno. O Breno é um dos meus suspeitos. Mas a câmera pode ser pra duas coisas. Tanto pra descobrir quem roubou o totem dele. Se vier atrás de novo. Tanto pra descobrir se roubaram o totem dele. Então eu vou colocar a câmera ali em cima. Vamos ver. Imagens. E... Perfeito. Dá pra gente ver as coisas daqui de boa. O problema é que o Breno tem uma das maiores casas do servidor. Então eu também vou colocar uma câmera aqui. Agora, onde que eu posso fazer isso, pessoal? Essa casa é muito bem protegida. E muito bem construída também. Eu teria que inventar algum lugar. Quer dizer, já colocaram uma câmera aqui, mas... Eu acho que essa não tá muito bem camuflada, né? Tipo, tá bem parente. E a minha tem que ser um pouco mais discreta, né? Peraí. Eu tive uma ideia, tá? Isso aqui é perfeito. Ao invés de eu colocar uma câmera dentro da casa. Eu vou colocar uma câmera aqui na janela. Não vai dar. Mas olha só. Aqui dá, pessoal. Vou tirar essa porta aqui de cima. E colocar a câmera bem aqui. Perfeito. Daí é só a gente sincronizar. E dá pra gente ver a parte de dentro da casa do Breno agora. E agora eu pensei, hein? Com todas as câmeras nos seus lugares. Eu acho que eu posso ir pra mais uma parte do plano. E é basicamente fazer um time sem lendários. Exatamente. Se eu perder o totem do dragão agora, eu fico sem totem. Mas como a gente já tá com dois totens no servidor. Ao invés de ficar só com três pokémons. Eu fico simplesmente proibido de usar lendários. E atualmente o meu time tá dependendo bastante deles. Já que eu tenho o Miraidon. Coraidon. E por enquanto são só esses dois. Porque a Latias não entra nisso. Então pro meu time ficar perfeito. Eu tenho que fazer ele de uma forma que mesmo sem meu totem. Eu ainda consiga ganhar uma batalha. E pra isso eu vou precisar de todo o poder que eu tenho. Isso inclui o meu Rory Moon. O meu Salamence. O Dragapult. Que não foi treinado ainda. O Idrepple. E o Cyclizar. Você pode achar que isso é um time ruim. Mas confia em mim. Com esse time aqui. Eu posso ganhar de participante usando lendário. Apesar que vai chegar um momento que eu não vou querer ganhar. E vocês vão descobrir isso depois. O problema é que dando uma olhada ali. Tanto o meu Idrepple. Quanto o meu Cyclizar. Estão no nível 46. E eu preciso evoluir eles. A parte boa é que eu tô com 5 moedas de ferro. Então vou até comprar umas coisas naquela loja ali. Que agora sim tá valendo investimento. Porque tem um atendente. Que é o Mr. Francesco. E com ele eu vou querer uma soda. É. Eu podia craftar. Mas é mais fácil desse jeito. Eu vou precisar delas. Pra deixar tanto o meu Idrepple. Quanto o meu Cyclizar. No nível 100. Agora os dois estão bem perfeitos. Mas mesmo assim. Eu ainda vou precisar ficar mais forte. Porque como eu falei. Esse aqui é o plano B. O plano principal ainda vai precisar. Que eu pegue os melhores dragões de todos. Com o Totem original. Então por enquanto. O plano vai ficar guardado.